Radares portáteis começam a funcionar na quarta-feira em Campinas. Pregão para a contratação de empresa que vai operar os equipamentos fixos vai ser realizado no dia 8 de maio. Funcionários do posto de saúde do Jardim Santa Mônica paralisam o atendimento. Eles reclamam da falta de segurança no local. E também Ponte Preta elimina o Corinthians. Guarani vence o Palmeiras e os dois times fazem uma das semifinais do Paulistão. Agora no Bande Cidade. Boa noite. Funcionários do posto de saúde do Jardim Santa Mônica em Campinas decidiram paralisar o atendimento hoje. Eles reclamam da falta de segurança no local. Do lado de fora da unidade, os cartazes trouxeram a notícia e o pedido de mais segurança para o local. O atendimento no posto foi feito somente para casos de urgência e emergência. E as consultas agendadas foram remarcadas. Os 60 funcionários decidiram pela paralisação, depois que uma médica teve o carro roubado na última sexta-feira. Como não há estacionamento no local, todos param os veículos na rua. E foi na saída, depois do fim do expediente, por volta das 7 horas da noite, que ela foi assaltada. Quem trabalha aqui já passou por vários outros problemas de violência. A gente é constantemente ameaçado, tanto agressão verbal, já teve outros casos de assalto a outros funcionários. O centro de saúde também é invadido, também, às vezes, retiram nossos objetos de trabalho. Às vezes, até cadeira da sala de espera já foi roubada aqui do centro de saúde. Além de tudo, também, os carros são, às vezes, também riscados, né? Feito essas degradações também aos nossos objetos, né? A unidade é vigiada durante o dia por um guarda patrimonial contratado pela prefeitura. Mas, quando o posto ultrapassa o horário de funcionamento, o local fica sem ninguém para fazer a segurança. A construção, que fica ao lado, que é a ampliação do posto de saúde, já foi assaltada várias vezes. A obra está parada há praticamente um ano. Já roubaram o fio, já colocaram de novo, roubaram novamente. Então, o centro de saúde não fica pronto para a gente também não conseguir ampliar nosso atendimento. A própria população é prejudicada. Os moradores apoiaram a paralisação. Dona Maria Lúcia, inclusive, já presenciou cenas de agressão. Duas vezes já vi já ela ser agredida, verbalmente, por palavras que... feia, né? Junto com os trabalhadores, eles pedem mais segurança. A gente pede a segurança. Mais segurança. Os equipamentos que é para proteger a unidade são todos desligados, não funcionam, não gravam nada as câmaras, né? E o poder público, o nosso prefeito, né? Que se volte um pouco mais para as unidades de saúde. Bom, a Secretaria de Saúde de Campinas informou que o problema já foi repassado para a Secretaria de Segurança da cidade, que disse que as rondas na região vão continuar sendo feitas e que, no momento, não há condições de ser feito um patrulhamento exclusivo na unidade. Bandidos invadiram o 4º Distrito Policial de Sumaré e levaram armas, munição, além de coletes à prova de balas. Há poucos dias, um incêndio destruiu o setor de investigações do 5º DP da cidade. Os criminosos foram ousados e, durante a madrugada, invadiram o 4º Distrito Policial de Sumaré, que fica em uma avenida movimentada da cidade. Eles pularam o muro dos fundos e arrombaram esta porta, que dá acesso ao interior da delegacia. De acordo com o boletim de ocorrência, foram levados coletes à prova de bala, munição, carregadores de arma e quatro armas apreendidas pela polícia. O furto aconteceu menos de uma semana depois que este Distrito Policial foi parcialmente incendiado. O fogo destruiu computadores e documentos do setor de investigações. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. A polícia vai investigar agora uma possível relação entre os dois crimes. Ainda na madrugada, um carro abandonado foi encontrado com objetos que podem ter sido roubados de uma das delegacias. A população ficou indignada com o furto e o incêndio e reclama da falta de segurança na cidade. Não tem segurança, se tivesse não tinha acontecido. Sai na rua preocupada, né? Principalmente à noite. Sai preocupada, porque não tem segurança, né? E nós tentamos contato com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. A tuberculose, uma doença infecciosa que atinge os pulmões, tem se tornado mais comum entre os usuários de crack, segundo o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. A informação deixa as autoridades ainda mais preocupadas com as consequências desse vício para a sociedade. Ele é feito a partir da mistura de pasta de cocaína com bicarbonato de sódio. Geralmente, é inalado através da queima de pedras em cachimbos improvisados. A fumaça atinge o sistema nervoso central em menos de 10 segundos, provocando sensação de euforia intensa. Mas o efeito é muito rápido e, quando passa, deixa o usuário deprimido. E assim, precisando buscar a droga novamente para compensar o mal-estar. O crack, que já é considerado um problema de saúde pública no Brasil, por causa do grande impacto que o consumo da droga exerce nos hospitais e nas redes básicas de atendimento, passou a preocupar ainda mais as autoridades. É que uma recente pesquisa feita pela Secretaria Estadual da Saúde, mostrou uma perigosa relação entre este vício e a tuberculose. Este médico pneumologista afirma que o viciado em crack tem pelo menos 3 vezes mais chances de contrair tuberculose, doença pulmonar que tem cura, mas que pode matar se não for tratada. O problema acontece porque o dependente químico já tem os pulmões comprometidos, não se alimenta bem e convive com baixa imunidade do organismo. Ele tem uma imunidade que a gente chama de imunidade celular, que é a imunidade que cuida das infecções por micobactéria tuberculose, que é o agente causal da tuberculose. E dessa forma, ele não tendo essa imunidade própria dele, a infecção se instala e já começa a espalhar muito em maior velocidade do que a própria tuberculose no indivíduo normal ou mesmo naqueles que usam só cocaína não crack, uma cocaína inalada ou uma cocaína endovenosa. Campinas tem cerca de 670 moradores de rua. Segundo o levantamento da prefeitura, a maior parte destas pessoas é dependente de algum tipo de entorpecente, principalmente o crack, considerado uma droga mais barata. E para manter o vício, geralmente essas pessoas ficam nos cruzamentos pedindo esmolas. O Conselho Municipal de Entorpecentes reconhece que a situação é grave e desenvolve projetos e campanhas para combater o uso de drogas. O órgão mantém uma equipe de médicos e psicólogos que prestam atendimento gratuito aos usuários de entorpecentes. A gente está fazendo um trabalho de internação, recolhimento. Se ele tiver problema mental, a gente está tendo lugar para encaminhar. Nós estamos fazendo parceria com tudo quanto a Secretaria de Segurança, de Saúde, de Educação, de Cidadania, de Esporte. Tudo isso em conjunto, unido, integrado, para a gente resolver o problema não só do crack, mas do uso de droga em geral em Campinas. O Conselho Municipal de Entorpecentes fica na Avenida Doutor Moraes Salles, número 2830, no bairro Nova Campinas. Mais informações pelo telefone 19-3254-1325. E a Guarda Municipal de Americana apreendeu nesta madrugada dois quilos e meio de drogas entre crack e cocaína. Um homem foi preso. Na casa dele, em Santa Bárbara do Oeste, os guardas encontraram ainda a balança de precisão, quase R$ 4 mil em dinheiro e cerca de 120 documentos, como cédulas de identidade e carteiras de habilitação, provavelmente usadas para estelionato. O rapaz de 30 anos foi levado para a cadeia de sumaré. O sol predomina amanhã em grande parte do estado de São Paulo. Apenas no litoral, a nebulosidade segue elevada, com chuviscos ao longo do dia. Por aqui são baixas as chances de chuva. Temperaturas voltam a subir. Atenção para o alto índice de raios ultravioleta. Em Campinas e Mojiguassu, máxima de 27 graus. Em Amparo e Vinhedo, os termômetros podem chegar aos 26 graus. No próximo bloco, saiba o que pode ser deduzido como gasto com educação no imposto de renda.